Casal romântico, Chuchu Rivas e Karol Sevilla estão juntos? Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações, megafãs! Para quem não me conhece, o meu nome é Robson. E se você for novo aqui no canal e ainda não está inscrito, e inscreva-se para não perder as novidades. Aniversário de Chuchu Rivas. Bom, Karol Sevilla foi convidada, né? Lógico, né? Que é a namorada, né? A namoradinha. E o incrível disso é que eles ficaram juntos, galera. Tipo assim, né? A melhor cena foi que... Na hora que Chuchu chamou Karol, né? Ele pegou na mãozinha dela e ela ficou por trás, assim, na frente dele, né? E lá atrás dela. Ai, que casal romântico demais, galera. Veja aí a cena, né? Vocês estão vendo aí, ó. Que ele... Chuchu chama, carece, né? E ela vem correndo para os braços de Chuchu. Mano, altas revelações, viu? Nesse... Nesse aniversário, Cass. Resumo do vídeo. Bom, já está confirmado que Chuchu e Karol Sevilla são bons amigos. Muito bons amigos, né? Eles se dão muito bem, né? Quando eles estão juntos, né? Eles se beijam e tal, né? Eles não querem assumir nada oficial. Eles só estão apenas curtindo a vida de jovens, né? Vamos ver aí até onde isso vai dar, né? Ah! E por isso que Roger parece que desapareceu das redes sociais, né? Vendo essas coisas, ele não quer nem saber mais de redes sociais, nada. Caramba! Deu a tristeza, mano, no cara. Galera, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Tchau!